Música Durante a exposição estadual de Minas Gerais realizada em Uberlândia, o repórter Felipe Malaco conversou com o presidente da ABCCMM, Daniel Borja, e com o secretário de Agricultura e Pecuária de Minas, João Cruz. O bate-papo rendeu boas novas para o Mangalarga Marchador. O Parque da Gameleira em Belo Horizonte vai ser revitalizado. E tem mais novidades. Acompanhe! A primeira coisa para o estado de Minas é um orgulho enorme ter o Mangalarga Marchador com seu berço no nosso estado. Sabemos da toda a tradição do Mangalarga Marchador e acho que nós estamos já fazendo a nossa parte, não é, presidente? Nós estamos com o projeto de revitalização da Gameleira, temos falado isso insistentemente. Trouxemos para dentro do Parque da Gameleira novamente a exposição Herdeiros da Raça, que foi um sucesso lá em Belo Horizonte recentemente. Teremos novamente a nacional dentro do Parque da Gameleira, de modo que o estado de Minas vai proporcionar que o Mangalarga Marchador não perca o seu ninho, sua casa, que é o Parque da Gameleira. Nós vamos entregar um parque cada vez em condições melhor para o cavalo do nosso Mangalarga Marchador. Presidente, como que a raça pode ajudar o estado a continuar, a fomentar a atividade econômica do estado? Olha, na verdade a gente só tem a agradecer a Secretaria do Estado de Agricultura, de agradecer o secretário João Cruz, uma pessoa que sempre esteve apoiando, sempre esteve nos auxiliando no que a gente precisou até hoje. Nosso mandato se iniciou em janeiro e a gente já teve a oportunidade de estreitar os laços de amizade, de estreitar realmente o dia a dia do Mangalarga Marchador. Nós temos a oportunidade de fazer um aumento agora da nossa sede. Se Deus quiser, nós vamos ter a oportunidade de praticamente dobrar a nossa sede do Mangalarga Marchador dentro da Gameleira. E com certeza, a nacional desse ano, nós já tivemos uma redução de custo dela, uma redução através do próprio secretário que nos ajudou, que nos honrou com isso. Nós vamos pagar um valor bem a menos do que nós sempre éramos acostumados a pagar. 10% Então, ou seja, isso mostra uma parceria do Estado, uma parceria com a associação e que com certeza ainda vai gerar e render muitos frutos.